Você quer voltar a estudar? Ou quer um curso para se aprimorar? Então vem! Você quer saber como ter os seus direitos respeitados? Vem! Quer melhorar o lugar onde você vive? Pode vir! Quer tirar documentos? Dar uma examinada na saúde? Enfim, melhorar a sua vida? Chega mais! Onde? Vem aí Ação Global! É transformação! É para toda a família! Ação Global. Uma parceria Globo e SESI. Ação Global!